Vamos jogar aqui uma coisa meio interessante Vamos jogar aqui Só mais essa, a fase do Mega Marino, não pode ser interessante Vamos ver isso aqui Que nem RS, acho que o Neo Cutcher falou que estava tendo um negócio de concurso Parece que parte da música daqui me conta parte da música dos Beatles Ah, sempre rola isso, cara Tem batida similar Esse é o ponto, esse é o ponto de sua batida, caramba O problema é que a do Ice Camp é muito parecida Tipo, não é só partes, é literalmente Frogger, vamos jogar Frogger aqui Atravessar a rua Eu acho que é isso, né? Ah, meu Deus O que é isso? Fui criativo pra caramba Eu vou andar hard times que é muito parecido O Ah, meu Deus Tem checkpoint aqui, não tem rasteira Ah! Merda Por que essas porrinhas mudam a direção desses negócios que parecem uma pokebola com pernas? Ah, meu Deus Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, bosta. Ah, merda. Essas porcariazinhas aqui de negócio de olhinho com perna que atrapalha muito. Mostra. Mostra. Ah, bosta. 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 Isso aqui não dá, caramba. Isso aqui é um espaço muito pequeno. O único momento que eu consigo ficar quando é esse. Mas quanto tipo é máscara... As máscaras metalúrgicas não tem espaço, caramba. Olha isso aqui. Não tem de eu parar. Agora tem, ó. Ah, bosta. 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 Fale. Ah. Pô, meu Deus. vou ter que subir agora é sacanagem o que é que é que você tem? paree a março os me Eu não esqueço que eles ainda respondem os comandos, mesmo que não atirem. Eu tenho que ficar apertando o botão de tiro. Eu vejo um louco agora. Quando ficar apertando o botão de tiro, ele não vai atacar. Ah, e lá vamos nós? Tchau. Ah, vai tomar no seu. Uma hora depois. Pula, filho do mar. Duas horas depois. Ele fica prendendo na merda do negócio, caralho. Mas ele só vai pra frente, então ele vai pra... Ele entra no coronal e prende na porra do negócio, ou não? Dois horas depois. Depois. Bosta. Que bosta tão perto. Tão perto. Bosta. Bosta. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Ejiste. Tempo e avi, mano. En Police. Tão. Vem, mano... Morre, sapo, filho de uma puta do caralho Vou se foder Puta que pariu, caralho E até acabado isso aqui Quase meia-noite já Nem sei quando foi passando isso aqui Só pela engenhosidade Eu vou reportar aqui Faz muito cuzona Faz muito cuzona Vou reportar aqui Depois de mil anos Mas ainda assim, faz legal Merece joinha Merece joinha pela engenhosidade Curti até de quando planejou Pra tentar repetir o Frogger Talvez a distância entre as casas Deve ser um pouco menor Um pouco maior, digo, pra você Ter um espaço real pra você Se abrigar, porque até no Frogger Você tinha espaço pra você pensar entre as ruas Não tem motivo de não ser assim aqui Mas Enfim É joinha Boa fase Difícil pra caralho, mas boa fase E por hoje é só E se gostaram desse vídeo Não esqueça de deixar seu like Comentar o que acharam E compartilhar Com quem gosta de Mega Man Maker Estão tendo vídeo de Mega Man Maker Toda segunda, quarta E sexta ao meio-dia Esses dias eu estou gravando lá no meu canal No Twitch Então se vocês erem ver o vídeo já direto ao vivo Na hora que eu gravo Chequem lá também Estão fazendo lives lá pelas quartas-feiras E outros dias da semana E também tem live aqui no YouTube Às terças e quintas E se quiser ver os três episódios da série Se eu checar a playlist que está aí no final E se quiser ver outras formas de ajudar esse canal também Checa o link do padrinho Ou clica no botão de se tornar membro Que com os dois, três reais Isso ajuda muito a manter esse canal E se você não puder Deixa seu like Deixa seu comentário Que só isso já me ajuda bastante A dar engajamento no vídeo Comenta, deixa o like Compartilha Que isso já vale muito Mas fim por hoje Só fico pra vocês Um abração Até a próxima Tchau